A última atualização 4 de março, 2019, foto 1 de 15 após confirmar a gravidez na última semana, Tata Vernek usou seu Twitter na manhã desta segunda-feira para responder algumas perguntas dos fãs curiosos, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha após confirmar a gravidez na última semana, Tata Vernek usou seu Twitter na manhã desta segunda-feira para responder algumas perguntas dos fãs curiosos, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 2 de 15 em um dos comentários, um fã escreveu, amando essa notícia da Tata grávida, se eu encontrasse a Tata hoje só iria ficar agarrada na barriguinha dela, foto, Twitter barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 3 de 15 com bom humor, a apresentadora respondeu, ainda não tenho barriga, não, só a barriga que já tinha, que é de 6 meses, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 4 de 15 em outro comentário, Tata falou sobre não poder malhar ainda, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 5 de 15 primeiro trimestre, parece que tem uns 20 dragões na sua barriga, mas depois fica tudo lindo, eu malhei pesado até o oitavo mês, escreveu uma fã, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 6 de 15 sem perder o humor, ela contou, que ainda não pode frequentar a academia, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 7 de 15 graças a Deus porque eu não queria malhar, foto, Twitter barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 8 de 15 a atriz teve pequeno deslocamento de placenta, que a deixou de repouso, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 9 de 15 por isso, as gravações do seu programa, Lady Night, estão sendo realizadas na casa da atriz, no Rio de Janeiro, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 10 de 15 Tata Vernek está grávida de 5 semanas, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 11 de 15 do primeiro filho com o noivo Rafael Vitti, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 12 de 15 os dois estão junto desde 2017, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 13 de 15 o casal ficou noivo no ano passado, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 14 de 15 a apresentadora tem recebido muitos comentários de carinho nas redes sociais, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha foto 15 de 15 Rafa Vitti também, foto, Instagram barra arroba Tata Vernek parentes que fecha após confirmar a gravidez na última semana, Tata Vernek usou seu Twitter na manhã desta segunda-feira, 04 para responder algumas perguntas dos fãs curiosos Grávida, Tata Vernek recebe os parabéns de amigos famosos em um dos comentários, um fã escreveu, amando essa. Notícia da Tata grávida, se eu encontrasse a Tata hoje só iria ficar agarrada na barriguinha dela. Com bom humor, a apresentadora respondeu, ainda não tenho barriga, não. Só a barriga que já tinha. Que é de 6 meses. Em outro comentário, Tata Vernek falou sobre não poder malhar ainda. Primeiro trimestre parece que tem uns 20 dragões na sua barriga, mas depois fica tudo lindo. Eu malhei pesado até o oitavo mês, escreveu uma fã, sem perder o humor, ela contou que ainda não pode frequentar a academia. Graças a Deus porque eu não queria malhar. A atriz teve pequeno deslocamento de placenta, que a deixou de repouso. Por isso, as gravações do seu programa, Lady Night, estão sendo realizadas na casa da atriz, no Rio de Janeiro. Tata Vernek está grávida de 5 semanas do primeiro filho com o noivo Rafael Vitti. Os dois estão junto desde 2017, não deixe de curtir nossa página no Facebook e também no Instagram para mais notícias do JTSS. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho